Aí galera que curte engenharia clínica, hoje eu estou fazendo esse vídeo para convidar vocês a participarem da consulta pública da Anvisa número 725, que trata da revisão da RDC 50, que é uma resolução de diretoria colegiada, que trata de todos os aspectos relacionados ao planejamento, elaboração de projetos tudo preliminar, projeto básico, executivo de arquitetura e os projetos executivos complementares de engenharia. Então é muito importante nós que atuamos na área de engenharia clínica fazermos nossa contribuição para a mudança da RDC, que eu vou deixar aqui seis pontos, tem vários pontos, mas seis pontos que eu considero importantes na mudança, nessa oportunidade de mudança. Então a primeira coisa que eu queria falar é fazer um histórico da RDC 50 rapidinho. Antes da RDC 50, no final dos anos 80, nós tínhamos uma portaria chamada Portaria 400, que procurava disciplinar essas questões arquitetônicas, mas para fins de financiamento, de busca de dinheiro na Caixa Econômica, você tinha que ter um projeto, o seu projeto para busca de dinheiro para a construção do EAS tinha que estar minimamente alinhado com a Portaria 400. Então a razão principal era pouco focada no desempenho do EAS como um instrumento de produção de resultado em saúde, era muito mais voltado para questões financeiras do que para qualquer outra coisa. A partir daí a gente teve a essa Portaria 400, ela foi substituída pela Portaria 1884, que é essa aqui que eu estou mostrando para vocês. E essa portaria, deixa eu ver aqui, eu não me lembro de cabeça o ano que foi, que ela foi produzida, mas foi feita em 1995 e teve várias pessoas aqui que participaram, vou lembrar aqui a Lisete Castanho, que é sanitarista, né, a Regina Barcelos, que é arquiteta. Temos aqui a participação do doutor Jarbas Carman, né, do do doutor João Carlos Bros, que são arquitetos, alguns engenheiros conhecidos da gente, o Salim Lama Neto, da MHA. Tivemos aqui o Oswaldo Bertolino de Araújo, já se aposentou, né, estava no Ministério. Também temos aqui o Alexandre Hermine, né, que é o doutor Alexandre Hermine, que contribuiu nesse engenheiro também, hoje está no CAISME. E foi uma revolução, né, isso já foi um, ajudou bastante a gente. E isso aqui, nessa portaria, ela acabou em 2002, virando a RDC50 do jeito que a gente conhece hoje. Então ela precisa de mudar e eu vou deixar aqui na descrição o link para vocês acessarem dois vídeos onde a Anvisa consulta, promove isso. Aliás, eu acho que é melhor deixar nos vídeos de final de tela. Eu vou deixar esses dois vídeos que eu recomendo fortemente vocês assistirem, para vocês entenderem a principal razão dessa mudança, né. Então, existe no link, eu vou deixar também o link para o formulário onde você pode fazer a contribuição, que eu vou falar logo que eu acabar aqui os, deixa eu ver, seis pontos que eu trouxe aqui para a gente comentar. Então, o primeiro ponto que eu acho é que a RDC, ela deveria ser focada, permitindo, é um projeto focado em risco. O Brasil é muito diferente, possui diferentes realidades e quando eu permito que o projeto seja feito baseado em riscos, aquele tipo de risco feito por especialista, eu flexibilizo a RDC e responsabilizo o autor do projeto ou os autores do projeto pelo resultado que ele deve seguir. A gente não tem tantos especialistas no Brasil, mas a gente tem formado esses especialistas, tanto em arquitetura, como engenharia hospitalar, engenharia clínica. Ainda não temos um curso focado em obras, mas essas coisas vêm melhorando, né. Outra coisa que eu acho importante, ainda do item 1, a gente vê a norma, as nossas leis, elas acabam mandando para normas. Siga essa norma, tem norma de 2012, norma de 2016. Quando você põe numa lei uma norma, aquela norma passa a ter fonte de lei e o cidadão, para entender a lei, tem que comprar a norma. Então, eu acho assim que poderia ser mais genérico, as normas mais recentes, não precisa especificar essa ou aquela norma. O profissional especialista vai saber encontrar a norma pertinente àquele problema que ele resolver, que é resolver. Então, esse é um dos pontos que eu trago aqui para vocês pensarem. Aliás, já fiz esse comentário, já fiz a minha contribuição na consulta, né, essa consulta pública. O item 2 que eu coloco aqui, se a gente for ler a RDC50 atual, ela coloca que a reserva de água, a reserva de gases e a reserva de energia elétrica, ela tem que ser por no mínimo 24 horas. Enquanto você pega os manuais, o índice de segurança hospitalar, o Hospital Safety Index, ou índice de Seguridade Hospitalária em espanhol, porque nós não temos ainda a versão em português, apesar de já ter sido traduzida, a recomendação é para 72 horas. Então, um hospital, para ser considerado seguro contra desastre, ele deveria ter 72 horas de reserva desses insumos, que são muito importantes para o funcionamento do hospital. Então, essa é uma outra sugestão que eu coloquei. Um outro ponto sobre climatização. A questão de climatização na RDC50, ela acaba mandando para 12188, que também não abrange todas as áreas. A gente não tem na 12188 nada sobre transplante de medula óssea, não temos nada sobre tuberculose. Nosso país é um país pobre, a gente tem muitas doenças tropicais e a tuberculose é uma delas. E nós não temos nada disso regulado. Então, essas recomendações poderiam ser feitas já na RDC, para eu poder encontrar tudo num local, numa recomendação num local só. Então, por exemplo, você tem climatização na RDC15 sobre central de material e esterilização. Eu tenho também RDC23, por exemplo, de clínica de fertilização in vitro, que usa nitrogênio líquido. Tem uma orientação também para esse caso, mas poderia estar junto da RDC50 nova, né? Tem uma outra aqui, por exemplo, como temas, como a gente tem a regulação do nitrogênio líquido na clínica de fertilização in vitro, mas não temos nada sobre ressonância nuclear magnética e a gente tem hélio líquido, a gente tem criogenia lá também e tem o risco de asfixia no caso de um problema na tubulação de quente e um quente voltado para dentro da sala. Então, seria uma oportunidade de eu agrupar essas recomendações num único documento, né? Um outro ponto, a questão de água. Nós temos a água para osmose reversa, por exemplo, a gente tem uma recomendação na 15 para autoclave e tem uma recomendação de água para osmose reversa na RDC específica de clínicas para hemodiálise. Isso também poderia estar agrupado num único local, como por exemplo, a água para consumo humano, que poderia estar ali também as características num documento só, facilita as pessoas, o aprendizado das pessoas, acelera o acesso à comunicação, né? O outro ponto que eu queria falar, o quinto ponto, reforçar um pouco o projeto focado em risco. Nenhum hospital é igual a outra, nenhuma população que é atendida pelo hospital é igual a outra e a gente pode, não adianta a gente querer enfiar todos os hospitais numa única métrica. Isso é importante entender essas questões assistindo os dois vídeos que a Anvisa produziu e disponibilizou. São vídeos longos, faz aí uma pipoquinha, abre um Guaraná, assiste ele aí, se feriado, aproveita esse feriado que vai fazer um friozinho aqui em São Paulo, pelo menos, dá para curtir esse vídeo e entender a importância, a magnitude dessa mudança, né? E outras coisas, tem algumas metodologias, né? Por exemplo, em gases medicinais, quando a RDC50 manda para a NBR 12188 e a 12188 recomenda o cálculo, um dos cálculos que é o consumo máximo provável. Se a gente aplicar essa metodologia, a gente vai fazer uma reserva de gás tão enorme, equipamentos bomba de vácuo, equipamento como compressor de armino, vão ser enormes. Existem metodologias mais interessantes, como a gente faz na elétrica, que é projetar considerando a carga que vai ser conectada na rede de gás, isso sairia uma instalação muito mais interessante e muito mais econômica, né? A questão do IT médico e do piso condutivo ainda é mal compreendida. O pessoal continua prescrevendo o piso condutivo para várias situações e não considera que hoje os agentes anestésicos têm várias restrições nisso, mas eles são reconsiderados não inflamáveis e não explosivos. Então, em hospitais que não utilizam agente anestésico inflamável explosivo na presença de oxigênio, não precisa do piso condutivo. Então, é um recurso que eu gasto na obra, na construção, mas eu não tenho evidência científica de que ele salva, de que ele está salvando vidas, né? Os profissionais não usam sapatos condutivos, não usam meias condutivas e, portanto, existe uma desconexão da pessoa com o piso e não faz mais sentido. A gente já tem melhorias, como, por exemplo, o retorno do ar-condicionado da sala cirúrgica. Ele é feito pela parte inferior da sala, tem uma exigência da norma, que já vai retirar essa mistura de gases, que é uma mistura mais pesada que o ar. Enfim, é uma, no meu ponto de vista, o piso condutivo não salva mais, não agrega valor na edificação hospitalar. A gente pode discutir isso aqui em muito tempo. Quem tiver essas evidências, eu gostaria que mandasse para mim. E a mesma coisa vale para o sistema intermédico. É lógico que se eu projeto em risco, eu tenho lá um hospital, que eu tenho pacientes cardiopatas, que são sensíveis a essa questão, é uma situação. Outra questão, eu tenho uma sala de cirurgia ortopédica, enfim, onde eu não tenho esse risco. Será que é importante eu ter mesmo IT médico? Existe algum estudo que mostra comparativamente um grupo de hospitais com IT médico e sem IT médico? Enfim, existem vários pontos a serem questionados, a serem sugeridos. E aí eu estou pedindo para você, que atua na área de engenharia clínica. Se não atua, você está procurando conhecer, estude a RDC50. Vamos deixar também um link na descrição da RDC50. E agora eu queria falar rapidamente sobre a ficha de contribuição. A Anvisa fez um esqueminha legal ali para a gente poder contribuir. Então você vai entrar no link que eu vou deixar e você vai... O que você vai ter que fazer ali? Você vai ter que colocar o seu nome, a sua informação, se você está fazendo uma contribuição nacional ou internacional. Você vai colocar o seu e-mail ou CPF. E se você deseja acompanhar a discussão, sim ou não. Você pode colocar também como tomou conhecimento da consulta pública. Peço aí para você colocar em outros, se você não sabia, está sabendo pelo canal. Bota lá Escola de Engenharia Clínica no YouTube, que ajuda todo mundo. E tem a pergunta se você gostaria de participar dessa consulta. Vai ficar visível para o público, seus comentários. Você pode deixar suas opiniões, seus argumentos, suas justificativas. Você pode anexar artigos, referências biográficas e pode relacionar as referências biográficas que você acredita que serão importantes nessa mudança. E você pode criar um arquivo, também para mandar um arquivo com todos os seus documentos. E se você considera que a proposta atual causa impacto positivo, causa impacto negativo e se causa impactos positivos e negativos. Se é a primeira vez que você participa, eu devo fazer mais alguma contribuição, então vou colocar que não. E aí tem pergunta sobre o formulário e no final você pode deixar um conjunto de críticas e sugestões para a melhoria do formulário. E para finalizar, eu conversei com alguns colegas que têm militado nessa área e acredito que é uma oportunidade para que a BDEH, Associação Brasileira para o Desenvolvimento do Edifício Hospitalar, a MEC, Associação Mineira de Engenharia Clínica e Hospitalar, a SBEB, Sociedade Brasileira de Engenharia Biomédica e a SBEB Jovem, que é esses engenheiros biomédicos chegando no mercado com toda a força, somando com os tecnólogos de sistemas biomédicos, os técnicos de equipamentos biomédicos, profissionalizando a nossa atuação. E a BECLIN, Associação Brasileira de Engenharia Clínica, pelo menos a gente pudesse fazer um arrasoado, um documento talvez único e mandar isso para a Anvisa de forma já discutida, pré-discutida, avaliada e uma posição mais forte. Então é isso aí o recado que eu queria deixar para vocês. Os links vão estar na descrição. Se você tem gostado do canal, peço que você se inscreva, deixa um like se você gostou do vídeo, manda suas dúvidas, sugestões de vídeo, que a gente vai procurar atender vocês, porque a gente acredita muito que é preciso que os profissionais que atuam na área de engenharia clínica tenham um sólido conhecimento, tanto nas áreas de ciências exatas, como ciências biológicas e também administrativas. E no mais, muito obrigado pelo seu tempo.